Não pode, barguita. Olha isso. A escaladora. Desce. Desce, sua louca. Não pode. Fica aí. Ai, barguita. Ai, ai. Não sobe. Vai lá com o barguito. Vai lá com o barguito. Não é pra subir. Não sobe, barguita. Ai, ai, ai. Fica no chão. No chão, barguita. Vai pro chão. Só branquela. Não sobe. Ai, minha bunda. Ai, 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 ai. Barguita. Sai daqui. Ai, minha orelha. Não é pra morder. Fica aí embaixo. Não é pra subir. Stay here. Barguita. Não sobe.